O Henrique é um companheiro aventureiro que gosta de fazer escalada dentro de um vulcão ativo. É um companheiro muito aventureiro. Ele começou a ouvir alguns ruídos e então decidiu escalar para fora o mais rápido que conseguiu. A elevação do Henrique relativamente ao topo do interior do vulcão, em metros, é, em função do tempo, em segundos, é mostrada na tabela abaixo. O Henrique escalou a uma taxa constante. Este senhor, se desenhasse aqui um vulcão, este senhor é um pouco tolo. Então, isto é o meu vulcão e ele está efetivamente a escalar no interior. Está a escalar no interior de um vulcão ativo. Então, provavelmente, temos fumo e cinza e todo o género de coisas a sair dali. Isto é realmente perigoso para ele. E vamos supor que isto aqui é o Henrique. Ele está a escalar de dentro para fora do vulcão ativo. Então, vamos pensar no que nos estão a dizer. Então, com base na tabela, qual destas afirmações é verdadeira? Por agora, não vou sequer olhar para estas afirmações. Vamos tentar interpretar isto. A sua elevação como uma função do tempo em segundos é mostrada na tabela embaixo. Então, a sua elevação é menos 24 quando o tempo é igual a zero. E esta tabela está construída de uma forma pouco tradicional. Normalmente, teríamos o objeto da função no lado esquerdo e depois teríamos a função disso, a imagem, no lado direito. Na realidade, gosto de olhar para isso desta forma. Então, vou fazer assim. Deixem-me copiar e colar isto. De forma a colar isto do outro lado. Deixem-me cortar e colar isto. Colar isto aqui. Então, agora consigo pensar um pouco melhor. Então, quando o tempo é zero, ele estará a menos 24 metros. Aos 4 segundos, ele estará a menos 21 metros. Isto torna as coisas um pouco mais claras, pelo menos na minha cabeça. Pelo menos na minha cabeça. Vamos pensar no que está a acontecer. Então, onde é que ele começa? Quando o tempo é igual a zero, onde é que ele está? Bom, quando o tempo é igual a zero, ele está a 24 metros abaixo do topo do vulcão. Então, esta distância no tempo é igual a zero. Esta distância aqui é 24 metros. E poderíamos, eventualmente, representar isto num gráfico. Então, esta é a sua elevação relativamente ao topo. E é uma função do tempo. Vou escrevê-la desta forma. E é negativa na maior parte do tempo. Então, vou fazer o eixo do t um pouco mais alto. Então, parece-se com algo deste género. Este é o nosso eixo do t. E quando o t é igual a zero, vemos que a sua elevação é menos 24 metros. Então, a sua elevação é menos 24 metros. Ele vai estar em... Isto aqui é nos zero segundos. E depois, quando o tempo aumenta, 4 segundos, a nossa variação no tempo é igual a 4. E qual é a variação na elevação? Bem, a sua variação na elevação, vamos ver. Ele vai de menos 24 a menos 21 metros. Ele aumentou em 3. A sua variação na elevação é igual a mais 3. Ele aumentou em 3. Então, a que taxa está ele a aumentar a sua elevação em relação ao tempo? Bem, a variação na elevação é igual a 3. E isso é 3 quando a variação no tempo é... E lembrem-se que este triângulo significa simplesmente a letra grega delta. É a abreviatura de variação em... Portanto, a variação na elevação sobre a variação no tempo é 3 sobre 4. Uma forma de pensar nisto é que ele vai a 3 quartos de metro por segundo. 3 quartos de metro por segundo. Estas unidades são metros. Estas unidades aqui são segundos. Então, ele vai a 3 quartos de metro por segundo. E podemos verificar isso. Nesta próxima linha, vemos que a nossa variação no tempo é 8. Variação no tempo é 8 segundos. Então, como passou o dobro do tempo, ele deveria ter escalado o dobro da distância. Isto se a sua taxa é constante. Vamos verificar que é isso que se passa. Então, ele foi de menos 21 para menos 15. A sua elevação aumentou em 6. Então, a variação na elevação sobre a variação no tempo é 6 sobre 8. O que é o mesmo que 3 sobre 4. Então, como podem ver, ele tem esta taxa de variação constante. Vamos representar alguns destes pontos. Então, quando o tempo é 0, a sua elevação é menos 24. Quando o tempo é 4, quando o tempo é 4, aqui, a sua elevação é menos 21. Vamos supor que isto se parece com algo deste género. Menos 21. E, então, a sua elevação em função do tempo irá parecer-se com algo deste género. Algo deste género. Deixem-me desenhar isto um pouco mais à escala. Porque outra coisa que sabemos é que, quando o tempo é 32 segundos, a sua elevação é 0. Então, deixem-me colocar isto aqui. Quando o tempo é 32, a sua elevação é 0. Então, a sua elevação em função do tempo parece com algo assim. Algo assim. E poderíamos marcar outros pontos ali. Quando o tempo é 4, então 4 estará nesta metade. Isto é 1 quarto, então o 4 será aqui. A sua elevação é menos 21. Então, esta é a ideia geral. Ele começa a menos 24 metros e sobe a uma taxa de 3 sobre 4 metros por segundo. Então, qual destas opções está correta? O Henrique estava a 24 metros abaixo do topo do vulcão quando decidiu abandoná-lo e ele escalou 3 metros a cada 4 segundos no regresso. Isto parece estar correto. Ele escalou 3 metros a cada 4 segundos. Vamos escolher esta. Por isso, vamos agora assegurar-nos de que estas não estão corretas. O Henrique estava a 24 metros abaixo do vulcão quando decidiu abandoná-lo e ele escalou 4 metros a cada 3 segundos. Não, não, não. É 3 metros a cada 4 segundos. Então, isto não está correto. O Henrique estava a 32 metros abaixo do topo do vulcão. Não, isto não está correto. O Henrique estava a 32 metros e isto também não está correto.